A Vala da Capucha é uma empresa familiar que nasceu nos finais do século XIX e que desde então se tem dedicado à criação de vinha para uva, com plantações novas de castas autóctones portuguesas exclusivamente. Nós estamos a trabalhar em modo de produção biológica, o que significa não introduzimos na cultura nenhum agente químico externo, é tudo feito contando com a natureza. Deixamos que as coisas fluam com naturalidade e com o mínimo de intervenção possível. O produto que tem mantido através dos séculos para tomar parte nesse processo é a rolha de cortiça. Para um viticultor biológico como nós, cortiça é tão importante como o vinho e a garrafa e como o terroir que nós temos aqui. A cortiça faz parte do nosso produto. Não é possível hoje em dia criar um vinho premium sem termos uma rolha de cortiça. Podemos considerá-lo um seguro de vida para o vinho que está dentro de uma garrafa. Em termos de sustentabilidade, podemos dizer que a sua pegada ecológica tem valores que nós podemos considerar quase desprezíveis. Quando comparamos a energia que a produção de uma rolha de cortiça necessita, ou uma de alumínio, ou de plástico, ou de qualquer outro componente derivado do petróleo, as diferenças são abissais. O sobreiro é uma árvore especial. É um capital florestal que a Bacia Mediterrânea possui, muito importante, porque esse montado dá sustentabilidade a uma diversidade enorme faunística e botânica. Representa uma entidade única e singular do que pode ser, no futuro, a floresta dos nossos netos e dos nossos filhos. A Bacia Mediterrânea 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 Obrigado.